Duas pessoas em uma moto sofreram a tentativa de assalto em Giro Caldas. De acordo com o condutor, foi quando passavam próximo a um pesquipague, né? Aí reduziram a velocidade por causa de um quebra-molas. Uma pessoa com uma arma de fogo nas mãos surgiu gritando, perdeu, perdeu! Ah, gritou! Perdeu, perdeu! O Lucas Alves chega com um detalhe, Lucas, meu Deus do céu! Perdeu, perdeu! O sujeito tá armado, como é que você faz? Olha, Nico, a informação que você pediu para trazer agora, é uma informação um pouco melhor. E a única notícia boa é que ninguém ficou ferido nessa tentativa de assalto. Bom, isso aconteceu na estrada entre Fernandes Tourinho e Engenheiro Caldas, como você disse. O motociclista de 44 anos contou que ficou assustado depois que ele estava passando por esta estrada ali, próximo ao pesquipague, precisou parar para poder passar pelo quebra-molas. E ali, no momento que ele precisava parar, diminuir a velocidade, passou pela tentativa de assalto. Ele acelerou a moto rapidamente, que foi a única reação que ele pôde tomar no momento do susto, e conseguiu parar a moto somente quando chegou até o quartel da Polícia Militar em Fernandes Tourinho. Lá eles conversaram com os policiais, dando conta, descrevendo o que aconteceu. E o passageiro, que estava com ele na moto, percebeu que o capacete dele foi atingido pelos disparos que foram disparados pelos autores no momento que eles foram passados pela tentativa de assalto. Ele acelerou a moto e ouviu alguns tiros, mas não parou, só parando lá no quartel da Polícia Militar. O capacete do passageiro foi atingido por um disparo de arma de fogo, mas a bala ficou alojada no equipamento de segurança, por isso todos os dois, tanto o motor ciclista quanto o passageiro, saíram ilesos disso. Nós vamos ouvir agora o tenente Roberto Ferreira, da Polícia Militar, que vai trazer mais informações sobre este ocorrido. Vamos ouvir. A Polícia Militar foi acionada pelos dois condutores, o condutor e o passageiro que estavam na motocicleta. Eles relataram para a Polícia Militar que estavam vindo da cidade de Caratinga, com sentido à cidade de Fernandes Tourinho. E ao passarem por um trecho da zona rural de Engenheiro Caldas, reduziram o veículo para passar em cima de um quebra-bola. O condutor informou que, repentinamente, surgiu uma pessoa encapuzada, provavelmente usando uma máscara, que, de posse de uma arma de fogo, teria falado com eles que eles teriam perdido e que o objetivo era levar a motocicleta. Só que o condutor, muito assustado com aquela ação, acabou acelerando o veículo e tentando empreender fuga com receio daquele autor. E no momento dessa ação dele de acelerar a moto e tentar evadir, o autor acabou fazendo disparos de armas de fogo contra o condutor da motocicleta e o passageiro. E, ao pararem e conferirem, verificaram que um dos disparos acertou o capacete do passageiro, vindo o projétil ficar alojado na parte de dentro do capacete, entre o isopor de proteção. Olha, Nico, o que pega pra gente, um detalhe, é que os criminosos estavam, primeiramente, tentando um assalto. Mas, com a reação do motociclista, aquilo que era pra ser um roubo, poderia se tornar até um homicídio, até a tentativa, o que foi realmente a tentativa de um homicídio. Com os autores atirando em direção à cabeça do passageiro que estava na motocicleta. A polícia agora faz o rastreamento e fez no dia do crime, mas não encontrou nenhum dos prováveis autores. Eu volto com você. Obrigado, Lucas. Lucas, depois você volta aqui no BG.